Bem pessoal, muita gente aqui me perguntando sobre o carnaval, se é seguro ter a festa, né? E vamos olhar os indicadores, né? Como eu falei pra vocês, né? E já falei aqui várias vezes, assim, eu não gosto do carnaval, não vou no carnaval, apesar de ser baiana e ter morado no circuito mesmo, ali no trajeto, na barra, durante algum tempo. Não gosto, nunca gostei, nunca fui. Então, a análise aqui não é o fato de gostar ou não gostar. Porque às vezes nos comentários, muita gente fala assim, ah, eu não gosto, a festa é isso, a festa é aquilo. Não, você tem que olhar do ponto de vista científico, do ponto de vista qual a tendência e o que está acontecendo no Brasil, né? No Brasil, sem dúvida nenhuma, a gente tem visto queda em cima de queda de número de casos novos e número de mortes. É um dos períodos mais seguros, pra vocês terem ideia, alguns dias atrás eu falei aqui pra vocês que foi uma das primeiras vezes que a gente ficou sem ter nenhuma morte num dia, desde que iniciou a pandemia em 2020, ou seja, os indicadores são muito positivos. Isso é uma verdade, né? Os eventos grandes, né, estádio de futebol, festa, show, já estão acontecendo. Então, do ponto de vista estatístico, os números que a gente tem hoje, do ponto de vista da epidemiologia, não existe nenhum critério que vai dizer que é proibido o teu carnaval, porque vai ter algo crítico, né? Mas, sem dúvida nenhuma, toda festa que tem circulação de pessoas, a gente ainda está vivendo em pandemia, ainda está tendo casos, vai aumentar o número de casos, ninguém tem dúvida nisso. Então, o que é que vai acontecer, né? É uma decisão dos comitês científicos. Pergunte se eu, Júlio, acho que existe algum indicador objetivo para proibir alguma festa. Não, acredito que não. Pelo contrário, os indicadores são cada vez melhores, né? Retirou o uso de máscara em ambiente fechado, em ambiente aberto, né? Só está no transporte público, na aviação também. Então, assim, não existe nenhum outro critério de morte, de aumento de número de casos. Não teve nenhuma subvariante nova. Então, acredito sim que é seguro, né? Lembrando para vocês, como eu falei, né? Tudo isso é muito dinâmico. Os comitês científicos estão analisando isso, né? Júlio, vai subir número de casos de Covid? Não tem dúvida. Vai estar circulando mais gente, vai estar viajando muita gente, vai estar vindo gente de fora. Então, é um fato. Então, isso que às vezes fica confuso para vocês. Por quê? Uma coisa é entender que não há nenhuma proibição objetiva do evento. E a outra é entender que vai aumentar o número de casos. Esse aumento de número de casos nem sempre implica que a gente vai proibir todo tipo de evento. Quando a gente tirou a máscara, eu falei que ia aumentar o número de casos. Quando tirou em ambiente fechado, a gente sabia que ia aumentar o número de casos. Tudo isso aconteceu, depois meio que isso normalizou. No evento agora, que vai acontecer o Carnaval, como eu falei para vocês, do ponto de vista técnico, eu acredito que não vai ter nenhuma proibição em um estado, em uma cidade, não. Pelo contrário, os indicadores são muito bons no momento que a gente está vendo agora. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Eu sei que toda vez que eu falo desses temas de festa, tudo é muito polêmico. Porque muita gente não gosta de Carnaval, não vai pro Carnaval como eu. E aí acha na questão, ah, então devia proibir porque eu vou aumentar a Covid. Não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Os comitês científicos vão olhar sempre do ponto de vista técnico, tá bom?